Conversas e Elevator Revisório de hoje O Fechador Hidráulico É, o tempo foi passando e eu percebi que eu teria que arrumar um emprego novamente. Hoje foi minha primeira tentativa. Fui lá, deixei meu currículo, agora vou me esperar. Me detesto essas partes, cara, me detesto. O pior é que chegando no prédio, aquela palhaçada de sempre, né? Eu tô numa mané de azar, que pelo amor de Deus. Amigo, eu queria saber só se vai demorar aí, porque eu vi que o outro também tá arrumando. Passa a número 14, por favor. Oi? Ah, 14, ó. 14. A chave número 14, por favor. Eu não sei o que é isso. Chave número 10, chave número 15, número 14. Esse aqui? Esse aqui é o 14? É, isso aí, obrigado. Então, quanto tem mais ou menos? Tem uma previsão aí? Sei lá, um minuto, cinco minutos, um dia? Ah, isso aqui tá acabando. Não, porque os dois estão consertando, né? Lá de trás, esse aqui, essa porta. Segura direito aqui. Amigo, eu sou um só, tá bom? Eu conserto aqui, depois eu vou lá. Quebro os dois, o que eu posso fazer? Isso aí é comigo, né? É só ficar comigo, né? Brincadeira isso aí, meu irmão. Fala comigo? Não é armado com você, não. Tô consertando aqui, tô teitando, tô acabando. Não, tô falando com você não, tô falando com o cara que armou esse circo aqui. O cara lá de cima. Tá de implicância comigo. Mas sabe que tudo isso aqui é armado, né? Ah, é? Tudo isso aqui é armado pra mim. Tá bem, amigo? Dá um ajuste. Tô quase lá. Tô quase lá, meu. Tô quase lá. Na sarjeta. Tô quase na sarjeta. Você tá sempre que sem seu empreguinho, né? Você tá empregado aí, você tá feliz. Tá estressado, rapaz? Tá pronto aqui. Vamos lá, vamos testar. Vamos testar? Oi? Oi? Tem certeza, né? Vamos nessa, vamos nessa, rapaz. Coragem. Coragem, coragem. Ainda bem que arrumou isso aí, hein? É. Você ficou muito tempo arrumando ou não? É, rapidinho. É? O quê? Meia horinha? É, meia hora, quinze minutos. Quarenta minutos. Uma hora. Valeu aí, desculpa qualquer coisa, tá? Tá bom. Ué? Acendeu terra, Alisson. Você viu isso? Ele não... Eu apertei o quinze, ele não... Você viu isso ou não, Alisson? É, é. Desceu. É, mas... Por quê? Errado isso aí. Ele tinha que ter parado, né? No quinze, eu apertei o quinze. É, tá, Dan. Tá estranho isso aqui. Ele não parou também no térreo, meu. O que que tá acontecendo? Tá normal? É normal isso aí, não? Na primeira vez? Não tava parado? Mandaram fazer andar? Tá andando. Tá andando, mas não tá parando. A gente vai ficar andando até quando? É, não sei. Não, resolve isso aí, meu. Você que é o técnico. É que... De dentro não dá. Por quê? Não dá. O que que é isso aí? De onde você tirou essa banana? Hã? Oi? De onde você tirou essa banana? É pra emergência. Então resolve aí. Bate no quinze e vai pro dezesseis e volta pro térreo, cara. Toda hora é isso. Vai pro dezesseis e volta pro térreo. Precisa parar o elevador, meu. Só resolver isso aí, não? Faz alguma coisa pra parar isso aí, cara. Vai, faz alguma coisa. Toma uma atitude, meu amigo. O que que é isso aí? É o abridor hidráulico. Ah, abridor hidráulico. Na verdade é o fechador hidráulico. Fechador hidráulico? É. Pra que que serve isso aí? Serve pra fazer a porta abrir e fechar. Então vai, então usa logo. Só que eu esqueci de instalar. Tinha que tá lá fora, não aqui dentro. O que? Isso aí? É. Tá, mas e agora? O que a gente vai fazer? Não sei. Não sabe? Não sabe, eu sei. Edivaldo. Alô, Edivaldo. É o Edgar. Abaixa essa rádio aí, pô. Edgar. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Senão eu não estaria ligando pra você. Só ligo pra você por dois motivos. Ou pra ver se a pizza chegou, ou pra ver se tá... Entendeu? Ou se tem algum problema. E tem algum problema. O elevador tá quebrado. Tô com fome. Tá quebrado. Não, eu sei. Tem um cara que tá arrumando o elevador. Tem um cara que tá arrumando o elevador. Tá aqui do meu lado. Só que não tá funcionando. O elevador fica andando. Fica andando e não para, meu. Não para. E ele tá falando que tem um problema aqui de uma peça... É, fechador hidráulico. Peraí. Fala com ele. O que que eu não entendo dessas coisas técnicas aí, gente? Quem que é? Edivaldo. Alô? Oi, Edivaldo. Tudo bem? Tudo bom. Sou eu, o técnico. Edivaldo, é o seguinte. O fechador hidráulico está aqui comigo. E deveria estar lá em cima. É. Ah, não faz nada, não. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Não tá tudo bem. Não tá tudo tranquilo, não, Edivaldo. Não tá tudo tranquilo, não. Entendeu? Se ele tá tranquilo, eu não tô tranquilo. Então, resolve essa parada pra mim aí. Chama um outro técnico. Chama um outro técnico, tá louco? Peraí. Se chamar outro técnico, eu perco o meu emprego. É? É. O problema é seu. Eu já perdi o meu. Você quer me zicar também? Sabia que você perdeu. Se eu quer me zicar? Não quer zicar. Você já zica. Esse levador intertazicado. Sacalazica. Esse negócio é hidráulico, cara. Peraí, peraí. Eu tenho como resolver. Concentra. Três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro. Isso aí? Porra, meu. Foi agora. Não, peraí, não mexe. Não, peraí, não mexe. Não, peraí, não mexe. Porra.